Fala galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha nova moto aqui nos Estados Unidos. É isso mesmo galera, eu fiz uma loucura de comprar uma moto aqui nos Estados Unidos. Ela vai ficar aqui, vai ficar na casa dos amigos. E é o seguinte, mano, eu comprei a moto sem ver, sem mesmo saber a cor, sem saber nada, tá ligado? Eu dei a missão pro meu amigo Bu comprar e ele está vindo agora com ela e vai ser a primeira vez que eu vou ver ela e vocês também. Vamos aguardar aqui que já já ele está vindo com a minha moto nova e vamos, mano. Vamos conhecer juntos que essa vai ser a minha moto de rolê aqui nos Estados Unidos. Está vindo, mano, está vindo. Eu não consigo ver a cor, mano. Eu só consigo ver o farol, gente. Parece uma R1. Mano, é uma R6, é uma R6, certeza. Eu pedi pra ele comprar uma R6 pra mim. Olha o meu novo é vindo, velho. Que cor é o que, mano? Não consigo ver daqui. É azul. É azul? Mentira, miado. Mentira. Mentira. Ah, miado. Conseguiu? Missão concluída, mano. Miado do céu. Nossa. E aí? Não, não, galera, vocês não estão entendendo esse vídeo. Deixa eu explicar rapidamente aqui pra eles, viado. Nós foi nas lojas tentar encontrar a moto. E não tinha, mano, não tem uma moto nas lojas aqui, tá ligado? Tá difícil encontrar. Eu dei a missão pro Bu, falei, Bu, como o Bu mexe com venda de moto, foi, Bu, tenta encontrar uma moto usada, uma R6 azul. Só que eu falei, mano, por falar. Vou te falar. Ou uma CBR, tá ligado? Eu fiz pra você voltar suas lembranças, falei, vou achar uma moto azul. Mano do céu, mentira, rapaziada. É minha, já tá paga, né? Porque eu depositei lá, viu? Tá tudo certo, né? Rapaziada do céu, mano. E, mano, galera, eu falei pro Bu, Bu, compra uma R6 azul, se você tiver, lógico, é bem difícil encontrar, ou uma CBR. Ó, o mais difícil é encontrar ela azul e em boas condições, mano, e essa daí tá zero. Caralho, velho, deixa eu montar, Eric. Nossa, hein, mano? Linda. Não, fala aí, não, perguntei, eu vi a moto? Não, não vi, não vi. Tá escondido todo esse tempo aqui, eu falei, mano, vou conseguir achar e vou esconder, só vou entregar na hora certa. Nossa, que louco, hein? Viado do céu. Era isso, era isso? Era isso, mano. Nossa, que bom, mano. É minha agora, como é que vai funcionar? Vai ficar aqui nos Estados Unidos, na sua casa, e toda vez que eu vim pros Estados Unidos... Você pega e anda. Não, a mesma coisa tem que fazer, né, Fih? Mas, na verdade, você tem que usar, né, Bu? Não, tem que dar uma ligadinha pra acabar a bateria, né? Nossa, que louco, hein? Viado do céu. Eu tava com medo de comprar, e você falou, ah, não, não era assim que eu queria. Nossa, que bom, mano. Nossa, e ela roda 18 mil giros, né? 18 mil giros. Galera, essa moto gira muito de giro, velho. Olha o painelzão aqui. Quando você chega aqui, a luzinha acende. Mano, essa moto é muito forte, galera. Cara, o que que é isso aqui? É, você pode ir com o celular. Que louco, mano. Deixa eu dar uma voltinha aqui já. Ah, que medo, velho. Você sabe andar de moto? Tô, louco, velho. Você sabe que quando ele pegou a minha Z1000 pela primeira vez, ele foi dar um grau, o celular dele caiu e quebrou tudo. Ah, é mesmo? Nossa. Nossa, olha só que louca a moto, mano. Agora, instiga a gente a comprar a moto mesmo aqui, viu? Acho que eu acertei, né? Nossa, muito louca, mano. Ó, dá pra levar nos eventos de drift também, ó. Aham. É? Caralho, mano do céu. Encaixou, viu? Encaixou. Nossa, tá zero, mano. Procurei a mais não. Mano, olha a frente... Mano, olha a frente dessa moto, rapaziada. Olha, Zigui. Olha isso. E eu lembro, mano. Eu vou contar já já. Eu já contei aqui no canal História que eu tenho com essa moto. E tem uma parada assim que eu falava assim, quando eu... Antigamente quando eu vi ela, eu falava, nossa, mano, tá com o farol queimado. O cara com um montão desse tamanho não coisa o farol, não arruma o farol. Aí eu fui ver que uma é farol baixo e a outra é farol alto, mano. Tem que andar com farol alto, né? Pra ficar bonito, né? Acesa, né? Fica da hora. Nossa, ó. Suspensão invertida. Douradona. Já tem slider. Esse caninho é original da Yamaha. Esse... É a ponteira original da Yamaha. Esse escapamento. Já vão deixar só o cano, né, Bu? Se tiver como, né? Placona. Que... Não mexe, mexe? Placona já. Que louco, mano. Olha isso. R6, galera, ó. Mano, Bu do céu. Acertei. Acertou, viada. Nossa, que bom, mano. Que bom que você gostou. Agora tá pra rodar o rolizinho. Não, é sério, rapaz. Isso aqui foi... Mano, foi tipo um bagulho doido mesmo. O Eric tá te prova. Foi do nada. Foi do nada assim, ó. Não, vamos comprar a moto. E eu falei assim, Bu, procura pra mim. Foi. Ah, é que você entende, né, mano? Eu não entendo aqui. Rapaziada, essa... É minha moto nova, então, agora aqui nos Estados Unidos. Tá até combinando com o tênis, ó. É verdade. Caralho, mano. Eu não esperava. Eu fiquei, tipo assim, em dúvida, tá ligado? O que você ia trazer, assim? Não, tentei ao máximo. O máximo mais rápido. Mas, assim, deixa eu te perguntar. Foi a primeira R6 que você viu e já comprou? Não, não. Procurei um monte lá naquele site, lá no Marketplace. Mano, fui em várias vezes. Passei em uma lá que o cara mentiu pra mim que tava bonitona, tava mó fomeia. Foi lá ver e... Fui ver essa daqui, eu fui torcendo e deu certo. Caramba, muito nova. Caralho, velho. Bonita, hein, galera. Mano, agora eu vou contar um pouco da história dessa moto. Por que que eu quis comprar ela, tá ligado? Eu já tinha até comentado no vídeo que eu fui lá na loja, que é o seguinte, mano. Teve uma época da minha vida, foi uma época bem, tipo assim, bem ligeira, assim, tá ligado? Que eu abandonei o colégio pra trabalhar de entregador, rapaziada. Que eu queria muito comprar uma XJ6 na época. E a única forma era eu ter dois empregos. Eu trabalhava, se eu não me engano, no mercado de dia e estudava de noite. E eu abandonei o colégio de noite pra trabalhar de entregador, tá ligado? Porque daí, mano, eu ganhava... Vocês sabem, no trampo de noite eu ganhava mais do que no dia. Só que daí, se eu juntasse o salário de dia com o de noite, eu ia conseguir comprar a minha XJ6 em menos de um ano, assim, tá ligado? E aí, foi quando eu abandonei o colégio e comecei a trabalhar de entregador. E eu lembro, mano, que eu ficava com um pensamento muito ruim, tá ligado? Falei, putz, mano, tô abandonando o colégio. Tava mó mal mesmo, tá ligado? Eu não queria abandonar o colégio. E eu lembro, mano, que o dono desse lugar que vendia lanche, que é onde eu ia trabalhar de entregador, o dono tinha uma R1 azul, que tá aparecendo aí. E o filho do dono tinha uma R6 igual a essa. Uma R6 azul, saca? As rodas eram aquele verde fluorescente, ligado? Amarelo fluorescente. E eu lembro, mano, que toda vez que eu ia trabalhar da entrega, eu durei uma semana lá só, tá, gente? Eu vou explicar. Todo dia, eu ficava lá, tipo assim, mano, quando eu não pintava entrega, eu ficava assim, mano, na R6. Mano, será que um dia eu vou ter uma moto desse? Porque, mano, imagina. Sei lá, seis anos, sete anos atrás, essa moto aqui era a moto, tá ligado? Era a moto, tá ligado? Até hoje é, né? Até hoje é, mas na época era mais ainda. Não era todo mundo que tinha um motão, velho. Hoje em dia, você vê muita gente que já tem motão. Essa é a 600 que dá trabalho pra mil, né? É, né? Essa é a 600. É, uma 600 que tem uma força de mil, se for ver. É mais forte que CB1000 e tudo, né? Sim, essa ideia é porra. E aí, tipo assim, mano, todo dia na entrega, eu ficava olhando, foi, mano, se é que um dia eu vou ter uma moto dessa, igualzinho, mano, de dente, azul e dente. E aí, o final da história que eu saí do trampo de entregador, eu voltei pros estudos, galera. Eu achei que era o mais certo eu estudar mesmo, tá ligado? Investir na minha educação. Que, tipo assim, eu já tinha um trabalho de dia, tá ligado? Agora, se eu não trabalhasse de dia, beleza. Mas eu trabalhava de dia e de noite, e terminei meu colégio de noite, mano. E aí, depois aí de cinco, seis, sete anos, tô realizando meus sonhos. Só bastou eu ter paciência, muito trabalho, muita dedicação. E hoje eu tô de R6, moleque! E nos Estados Unidos! E nos Estados Unidos, Nala! Mano, isso que é o melhor, galera! Não é em qualquer lugar, é aqui, mano! Mano, não, isso que não bate na minha mente. Eu comprei um carro nos Estados Unidos, e agora uma moto nos Estados Unidos. Eric, e aí, mano? Até pra você, você comprou um carro nos Estados Unidos também. Não, é uma realização de um sonho, mano. É, mano, e se eu falar pra você, não era sonho pra mim? Pra mim, o Drift era. Mas o que tá acontecendo tudo aqui, eu nem imaginava. Mano, é mais... Tipo, eu não falo que é um sonho, galera, porque... Você não imaginava, né? Não imaginava, não tem como falar, mano, um dia eu vou ter uma moto e um carro nos Estados Unidos. Não é porque eu ia ter. Agora, galera, como eu vou estar sempre voltando nos Estados Unidos, que eu vou competir e tal, essa moto vai ficar com o Buu. Vai estar em tudo, né? Na sua resposta. Vai andar todo dia. Ah, tem que dar uma ligadinha. Ah, pode andar. Você tá ligado que não tem essa, não, filho. O Buu sempre deixou andar nas motos dele. E só toma cuidado, viu? Nossa, toma cuidado. Nossa, mano. Eu vou fazer o seguinte, Tão Buu. Eu vou filmar o primeiro rolê com ela. Tem capacete aí, tem tudo aí? Aqui não precisa de capacete. Não, mas eu vou filmar o motovlog, né? Galera, vou filmar o motovlogão pra vocês. O primeiro rolê com ela. Eu e o Buzão acelerando mesmo o bagulho pra ver se o bagulho ia forte. E aguarde o rolê dela hoje. Vai ser o segundo vídeo do dia. Eu e ele acelerando. E é isso. Vamos lá na garagem, que eu quero ir pilotando ela. Tá preparado? Obrigado, viu, Buu? De verdade mesmo, viu? Obrigado a você. Vamos que o rolêzinho vai... Você é louco. Nossa, que coisa linda. Deixa eu dar um beijo nela aqui, mano. Nossa. Nossa, que beleza. louca demais, mano. Então é isso. Vamos pra garajar, que eu já vou dando um rolê. Bora! Será que dá um grau a moto? Olha aí, miado. Você é louco. Muito linda, mano. Uhul. 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 Vamos guardar na garagem. Aí, que ela vai ficar, Buu? Agora é o seguinte. Olha quem tá aqui. Uhul. Uhul. Você veio ver a Mato Nova? Você veio ver a Mato Nova, rapaz? Galera, então é o seguinte. O que não vai fazer agora? A gente vai preparar. É... Vamos preparar agora um capacete. Um... É... Capacete. GoPro e tudo. Para dar um rolê na rua, né, Buu? Isso, vamos. Então é isso, rapaziada. Agora de noite vai ser o segundo vídeo. Dando um rolêzão na rua nervoso. Eu vou tentar dar um grau. Vamos ver se o bagulho levanta. Né, mano? E aí? Você não vai no lugar mais fechadinho lá para tentar dar um grauzinho, né? É verdade mesmo? Vamos. Eita. Então é isso, galera. Mano, se você gostou da Mato Nova, mano, vai deixando o like. Vamos preparar para dar um rolê. Vamos sair agora só para dar uma almoçada, né, mano? Preparar o dia. Caiu até a pressão quando eu vi ela. Você é louco, mano? Estou suando só de... Porque, mano, é uma moto que eu sempre quis, tá ligado? Muito louca, muito nervosa. E é isso, rapaziada. Vamos preparar as coisas. Que logo de noite vai ter um rolêzão. Um motovlog raiz. E vocês gostam aqui, essas noites. Então é isso, mano. Se você gostou da Mato, deixa o like. Tamo junto, mano. É nóis e... Uuuui! E aí? Tchau, 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 tchau.